Ele decidiu arremeter o pouso, decidiu abortar o pouso justamente por causa das condições de tempo. Ele teve uma componente de vento lá, recebeu a informação e no momento que já se preparava para trocar o solo, deu potência total, recolheu o trem de pouso e foi entrar na fila. Nessa hora que o controlador de voo, ele organiza novamente o tráfego, porque não é um avião pousando agora e outro só daqui a uma hora. Toda hora tem pouso, tem decolagem e aqui o aeroporto de Santos Dumont é um dos mais movimentados do país, um dos Santos Dumont e também o aeroporto de...